Bom galera, eu comecei o vídeo aqui meio na louca né, ele tá na terra do loading ainda, mas são 10h30 Eu acordei agora há pouco, já fiz café, já arrumei a cama, agora entrei aqui no jogo né Tentei que lançar aqui essas coisas, mas tem algo que me interessou muito E eu quis trazer um vídeo pra vocês, que chegou as recompensas da temporada Ah Nike, mas o que é essa recompensa da temporada? Pra quem tá desatualizado ou pra quem já viu e não sabe o que significa As temporadas vão, é um novo, como é que eu posso dizer? É um negócio novo que acabou colocando no jogo Agora como vocês podem ver na aliança, elas tem um simbolozinho Pode ser um simbolozinho prato, um simbolozinho dourado, roxo Dependendo do que é a posição que tua aliança tá em relação a temporada Ó, por exemplo aqui ó, a temporada 1 das guerras terminou, o jogo do peão do rei Chegou aqui as recompensas, nós ficamos em ouro 2 As recompensas são tanto quanto bem boas né São 4 mil frags de 5 estrelas, 2 mil frags de 4 estrelas 4 cristal de temporada de guerra que eu vou mostrar pra vocês Um CC4, 25 fragmentos de CC4, um G4 e 28 mil fragmentos de G4 Bom, então, as temporadas elas são uma recompensa a par das guerras Porque quando você vence uma guerra, você ganha as recompensas da guerra Ganha ouro por ter matado o pessoal e por teus defensores ter matado alguém E também você ganha aquele cristal de vitória Mais uma mixaria de ouro Não é o ouro do... do... de matar e... é... de matar na guerra, na verdade É o ouro que você ganha lá junto com as... junto com o cristal de vencedor E com um pouquinho de fragmento Mas aqui são as recompensas a par Então eu vou recolher aqui com vocês e vou abrir os cristais Só não vou abrir o CC4 e o cristal de fragmento Porque esses cristais aqui eu vou guardar Certo? Eu não tô abrindo porque vai ficar acumulando no inventário E eu tô com pouco ouro e eu não posso ficar gastando esse ouro com... tipo... assim... na louca Eu acho que eu tô com 1 milhão e duzentos, se eu não me engano Deixa eu até ver aqui 1 milhão e duzentos Então eu tenho que pagar doação semanal Eu tenho que ocupar herói Só que o pai herói eu só vou upar agora quando tiver pelo menos 1.6kk Beleza? Então tá aqui esse aqui eu não vou abrir Esse aqui do CC4 também não vou abrir Eu tinha mais um ali Eu quero abrir esse cristal aqui Que esse cristal aqui ele vem em fragmento de... de alfa 2 E de catalisador de grau 5 Só que eu não sei se isso aqui é tipo fixo Ah! Bom, ele pode vir em um ou outro Vou abrir um girando aqui, né? Pra ver Quantos fragmentos de alfa vem? Ó, cara, vem 2k de alfa, véi Vamos abrir direto aqui pra ver Porra! 15 mil fragmentos de alfa 2, véi Olha que eu tô quase... não, quase não, né? Falta ainda um pouco Mas eu completei aqui o alfa 2 Isso, cara, um negócio bem da hora Porque falta só 2 pra mim abrir meu... Ah... Não, não é meu próximo, cara Deixa eu ver... É, falta 2 pra mim subir meu próximo R4 E vamos lá abrir então o 4 estrelas e depois o 5 estrelas, né? Ah... Nós não temos sorte ultimamente nos cristais 5 estrelas No 4 estrelas até que nós tivemos sorte Alguns tempos atrás Que tiramos o Mephisto e duplicamos a Tremor Vamos ver agora O último eu tirei um Venom Vamos ver o que que vai rolar esse aqui Ó, um Pato, uma Gwen Um Hulk, cara Bom, é... É isso Meu Hulk tá nível 20, se não me engano Ah... Eu peguei e dupliquei meu Hulk no Premium Vale lembrar isso, cara Não, nossa, o nível 60 Tá nem sendo que eu ganhei esse Hulk aqui pela segunda vez Mas o Hulk eu peguei e dupliquei no Premium, cara Aquela vez ali eu não sei quando eu dupliquei ele Agora tá nível 60, né? Então vamos abrir aqui os 5 estrelas Ver se nós temos sorte em ganhar algum herói que vá ser upado Pra alguma posição alta O que eu esperaria daqui é duplicar algum dos 4, 5, 5 que eu tenho Que é a Magia ou a X-23 Então vamos lá, mais uma rodada Eu não vou me deixar abrir o cristal sozinho Porque... Às vezes ele não para, né? Às vezes ele invoca e não quer parar Mas... Ó, tiramos o Yondu, cara Orra! O Yondu é um ótimo campeão, velho Ó, gostei, hein? Fazia tempo que eu não tava tirando um campeão bom Esse aqui tem chance de ir pra 3,45, cara Hum... Gostei disso aqui, hein? Foi um vídeo meio rápido, né? Só chegou aqui as recompensas da temporada Eu vou mostrar aqui pra vocês então aqui o Yondu Vou mostrar como é que tá a minha situação dos 5 estrelas, né? Que não tá tão boa, né, cara? Tá meio ruim Tá meio ruim, agora parece que piorou Mas, né? A gente não pode ter sorte sempre no jogo Eu tive a sorte no começo Consegui tirar Lorde, Magia, Guilhotini, Wolverine e X-23 X-23 no caso, Capitã Dupliquei o Rino Que até que é um bom defensor Mas não é tanto Porque hoje em dia não mata ninguém Mas meus 5 estrelas atualmente tão assim, ó Tá bem crítico o negócio aqui O único que eu tenho aqui Acho que vale 4,55 é a Angela E... Só, né, velho? Daqui pra baixo tem a Guilhotini Que eu acho que eu vou upar ela pra 3,45 Mas só quando eu duplicar Eu usava ela bastante na linha que eu faço hoje em dia Que é a linha 7 Na sobrecarga e na de regeneração Ela passava a espada e já era todo mundo O Pantera usa na defesa E tem esses outros porcaria aí, né? Mas então tiramos o Yondu Eu tenho gema, mas não vou usar nele Eu acho E... É um campeão bom, cara Eu não sei, eu não lembro se eu já fiz o review dele Eu não sei se eu fiz o review dele Mas bem provavelmente eu vou fazer um vídeo futuramente do Yondu Porque eu tenho ele pra upar 4 estrelas ainda também Mas então pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal pra vídeos como esse Isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí